Oi gente, que bom estar aqui com vocês, que alegria a gente poder estar juntos para mais um encontro e hoje eu trouxe uma convidada muito especial que vai conversar com a gente sobre uma dúvida que tem chegado para mim, muito, muito, muito de vocês a respeito da questão da psicoterapia no Brasil, tá? Eu até vou ler antes de passar a palavra para a Melissa falar, a Melissa ela é advogada e ela já me ajuda com essas questões há um tempo já faz um tempinho que a gente se conhece, ela que me ajudou também a formular todo o material de legislação para os terapeutas, para os meus treinamentos, né, então é com ela normalmente que eu pego essas informações que a gente se organiza, que eu consigo também orientar vocês juridicamente, né, porque uma coisa é boato outra coisa é conversa, outra coisa é o que pode, o que não pode, o que é legal e o que não é segundo a justiça no Brasil, tá? Então convidei ela, gentilmente aceitou o meu convite, quero te agradecer também, Melissa, por você ter se disponibilizado estar aqui com a gente para tirar essas dúvidas que as pessoas estão tendo no momento, né? O nosso foco hoje vai ser falar sobre o episódio que está circulando aí há uma semana e pouco, mais ou menos onde eu recebi muitas mensagens pelo WhatsApp, no meu direct do Instagram, os nossos alunos também comentaram nas comunidades e a mensagem que a galera está postando e está nos enviando diz o seguinte Mais uma vez, estão tentando cercear o direito da prática livre da psicoterapia no Brasil Isso inclui hipnoterapia, constelação, barras de axis, teta healing, psicanálise, dentre toda e qualquer forma de psicoterapia Ou seja, seriam essas terapias restritas apenas a psicólogos com CRP ativo Precisamos unir forças e votar não a essa proibição Basta clicar no link e votar para a não regulamentação da psicoterapia como prática privativa dos psicólogos com CRP ativo Além de votar, compartilhe com colegas psicoterapeutas O Brasil é o país das terapias alternativas e complementares e milhares de pessoas estão Estão não, são tratadas todos os dias por bons profissionais Não podemos permitir que percamos esse direito Quando eu li isso, gente, algumas coisas me chamaram a atenção Eu pensei, como que psicólogo pode querer vetar, né? Ou ter o uso exclusivo de práticas das terapias holísticas Se segundo o que eu sei, até porque psicólogos também são nossos alunos nos cursos Eles nem podem usar a maioria das práticas das terapias holísticas integrativas Então eu pensei, tem alguma confusãozinha aí Deve ter alguma informação mal entendida E aí eu mandei para a Melissa essa mensagem Ela fez uma pesquisa muito bacana aqui que a gente vai compartilhar com vocês E ela vai nos explicar o que de fato é a psicoterapia O que envolve a psicoterapia Quem são os profissionais que estão aptos a utilizá-la E o que é exatamente essa sugestão que está sendo votada, tá, gente? Porque são etapas Ela vai explicar isso bem direitinho para vocês Não é ainda um projeto de lei É só uma sugestão que está sendo votada E que já foi feito há dois anos atrás, mais ou menos 2018 Já foi feito esse movimento E foi negado, enfim Eu vou deixar ela explicar Porque ela entende muito mais do que eu dessa parte Mas tenho certeza que a gente vai conseguir esclarecer muito das dúvidas Que vocês estão tendo sobre este assunto Então aproveitem muito para compreender Gente, por favor, uma coisa muito importante, tá? Eu acho que um dos principais desafios que nós temos nos dias de hoje É o excesso de informação Então acho que com tudo que ela vai trazer aqui hoje Vai ficar uma lição para nós Depois eu quero que você analise isso A gente precisa pegar as informações e analisar Buscar o conhecimento real disto Porque às vezes a gente ouve tanta coisa Recebe tanta coisa Que a gente já não sabe mais Será que é isso mesmo? Será que não é? Então sempre procure se informar Procure saber melhor sobre o assunto Para você não ficar com pânico Com receio de algo que às vezes nem é isso, né? E aí a gente consegue aproveitar melhor essas informações Para saber também, né? O que é e o que não é real Para a nossa vida profissional, tá? Isso em se tratando do assunto em si E do exercício da profissão de terapia holística no Brasil Tá bom? Então eu vou deixar com vocês a Melissa Para a gente começar o nosso bate-papo aqui E aí no final também a gente tem algumas perguntinhas Que chegaram aqui a respeito do assunto E aí a gente complementa com A resposta dessas dúvidas também Tudo bem, Melissa? Bem-vinda! Boa tarde! Boa tarde a todos que estão aí nos ouvindo, né? Interessados nesse assunto Que é bastante polêmico O meu nome é Melissa Alves Vim Que é uma, então, como a Kátia me apresentou Eu sou advogada Eu atendo algumas áreas Em âmbito empresarial Para a Kátia já há alguns anos, né? A gente fez a proteção E o registro das marcas Da empresa A gente atende os contatos empresariais Enfim E além de profissionais Como a Kátia Que atuam, né? Como terapeutas Complementares Holísticos Também eu atendo Profissionais do ramo da psicologia Também eu atendo profissionais Do ramo da medicina, né? E tem sempre esse assunto Que vem à tona E que a gente vai pesquisando junto Por quê? Porque ele não é estanque Ele não é o mesmo parecer sempre, né? Principalmente sobre um tema Que ele vem ganhando espaço Cada vez mais Que são essas técnicas, né? Alternativas Que existem Essas técnicas complementares Então, no passado Era visto de uma forma Hoje é visto de outra Então, existe uma discussão No meio, né? Sobre a regulamentação Do exercício especificamente Da psicoterapia, né? Então Muitas vezes Eu sou questionada Tanto pelos terapeutas Quanto pelos médicos Quanto pelos psicólogos, né? Qual que está a situação Digamos assim Legal, né? Em âmbito jurídico Sobre essa questão Do exercício Da psicoterapia E é sobre isso Que a Kátia me convidou Para falar, né? Obviamente que aqui Eu não vou dar A minha opinião pessoal Eu até tenho ela Mas Como fui chamada Como advogada Então Não vai ser uma opinião Vai ser De cunho mais informativo Mesmo Todas essas informações Que eu vou passar Para vocês É no sentido De que vocês tomem Conhecimento, né? Do que está acontecendo No momento, né? Até para se tranquilizarem Né? Então Há décadas Já existe, né? Uma discussão Sobre determinados procedimentos Entre os médicos Os psicólogos O terapeuta Sem aqui Querer entrar na discussão De quem veio antes Ou depois Que também sabemos Que é outra discussão, né? Então Esse não é o objetivo Aqui Mas sim Especificamente Desse assunto Da psicoterapia Tá? Então O que que eu pensei Que ficaria Daqui a pouco De uma forma Mais didática Até para a pessoa Que está nos ouvindo Que muitas vezes É leigo No assunto jurídico Porque não lida com isso E tem determinadas Dificuldades de compreensão E como a Kátia falou Muitas vezes Se leva A determinados Entendimentos Induzidos Pelo que Chega da internet, né? E talvez A divulgação Não é feita Dentro de determinados Critérios De análise Se está correta Não está correta Então eu trouxe aqui O que? Para ficar algo assim Bem isento Digamos assim A visão E o parecer Tanto dos psicólogos Quanto dos médicos Quanto dos terapeutas E aí ao final A gente vai poder Então chegar A conclusão Aí De De como Vem sendo Trabalhado Esse assunto O que que já está Aprovado O que que não está Aprovado O que que acontece Hoje No ponto de vista Dos psicólogos Sobre o tema E também Do ponto de vista Do Conselho Federal De Psicologia O Código de Ética Profissional Do psicólogo Lá na resolução Número 10 De 2005 Ela diz Que os psicólogos Eles podem utilizar Técnicas Autorizadas Pelo conselho Ou seja Eles não podem usar Técnicas que não são Regulamentadas Pela profissão E qual é um dos requisitos Para as técnicas Serem regulamentadas Pela profissão Do psicólogo Ela tem que ter Um reconhecimento Adivindo da ciência Né Ela tem que ter sido Trabalhada na academia Através de pesquisas Então o conselho Autoriza O psicólogo A exercer Tais práticas Né Reconhecimento Adivindo da ciência Desenvolvido na academia Por meio De pesquisas Essa O conselho Autoriza E autoriza também O psicólogo Então tem uma Determinação Expressa Do Conselho Federal De Psicologia Que é a resolução Número 10 Més de 2000 Que autoriza O psicólogo A exercer A psicoterapia Aí que entra A questão Envolvendo a discussão Sobre o tema Então o psicólogo Obviamente Ele é autorizado Pelo seu órgão A exercer A psicoterapia Acontece que Antes de discutirmos Quem pode Ou não pode Exercer A psicoterapia Eu penso Que é interessante A gente fazer Uma análise Do que consiste As técnicas Que estão relacionadas Pela psicoterapia Ou mesmo Reconhecidas Pela psicoterapia Então assim O que que acontece Aí que gera Uma grande Discussão E dúvida Porque o próprio Conselho federal De psicologia Isso que eu estou Falando Não é invenção Pode ser Confirmado Junto ao próprio Site do Conselho De psicologia A gente pode Depois até Disponibilizar Os links Os links O próprio Conselho Ele não tem Uma listagem Taxativa De quais As técnicas Que seriam Reconhecidas Pela psiquiatria Ela tem Eles tem Uma listagem Exemplificativa Na verdade Nem tem Uma listagem Assim A disposição Digamos Feita uma análise Enfim Então É uma Uma lista Exemplificativa Das técnicas E não taxativa Por exemplo Técnicas que são Reconhecidas Pela psiquiatria Pelo conselho Como análise Do comportamento A fenomenologia Gestalt Terapia Humanista Jungiana Psicologia Analítica Psicanálise A trânsito pessoal Todas essas técnicas Elas são Sim Hoje Reconhecidas Pela Psiquiatria Né Estão dentro Da psiquiatria Estão reconhecidas Pelo conselho Eu quero dizer Então o que Que acontece Essas O psicólogo Está perfeitamente Autorizado A fazer uso Delas Agora Eu posso Dar um exemplo Que é bastante Interessante Pra vocês Entenderem Até do ponto De vista De como As coisas Vão Conforme o tempo Mudando A hipnose A hipnose Hoje Hoje não No ano de 2000 A resolução 13 de 2000 Do conselho Divulgou uma nota Dizendo que o psicólogo Pode recorrer A hipnose Então veja Que é uma técnica Que enfim O conselho Neste momento Apresentou Essa resolução Autorizando O uso Da técnica Da hipnose Dentro do campo De atuação Desde que possa Comprovar Capacitação Adequada De acordo Com o dispositivo Do código De ética Ou seja Então Existem modalidades Que vão Entrando Para a lista Para o rol Enfim Até pelo próprio histórico Da hipnose E tudo mais Que vocês que lidam Com o assunto Melhor do que eu Conhecem Então foi incluído E é reconhecido Outra técnica Que eu acho Que é bem importante Comentar Porque também Essa existe Uma discussão É em relação A psicanálise A psicanálise Ela é uma técnica Que o conselho Admite Que pode ser usado Enfim Pelos psicólogos Mas não é restrita Da psiquiatria Tanto que a psicanálise É uma técnica Que não necessariamente Tu precisa ser Psicólogo Ou médico Tu pode ter uma outra Formação De grau superior E fazer a graduação Enfim Fazer a especialização Em psicanálise Porque ela trata Mais da parte Enfim Da análise E tudo mais E aí sim Atuar Neste segmento Então Trouxe aqui Dois exemplos Que saem Daqueles tradicionais Digamos assim Da psicologia Da psiquiatria Tradicional Mas que enfim Foram sendo incorporados São reconhecidos E tudo mais Acontece o que Acontece que tem Técnicas Que no meu Ponto de vista E pela pesquisa Que fizemos A própria O próprio Conselho De psicologia Não reconhece Como dentro Da psiquiatria Então Inclusive Psicólogos Poderiam estar Proibidos De usar Esta técnica Devido As proibições Que eles têm Então aí Obviamente Tem que fazer Análise Caso a caso Mas vou levantar Alguns exemplos Para vocês Por exemplo A constelação O reiki O tetahealing E outras técnicas Complementares E similares Elas Por hora Não são Digamos assim Explicitamente Reconhecidas Pela psicoterapia Entendem? Então Atenção comigo Hoje existe Na legislação Brasileira O seguinte Entendimento A psicoterapia Ela não é Atividade Privativa Do psicólogo Ele pode Sim Exercer Algumas Técnicas De Psicoterapia Mas Não é Exclusivo Dele Existe Outros Profissionais Que estão Autorizados A exercer A psicoterapia Né E aí Dentro Disso Obviamente Que estão Os médicos Que são autorizados A praticar Até porque O médico Ele tem Uma residência De psiquiatria E dentro Da psiquiatria Teria A psicoterapia Né Então eles são Autorizados Pela própria História E pelo próprio Conselho Código de ética Deles A utilizar Estas técnicas Né Então Os terapeutas Complementares Eles não seriam Proibidos E nem autorizados A usar A psicoterapia O que acontece A gente Precisa entender Que a maioria Das técnicas Que são Utilizadas Pelos Terapeutas Complementares Hoje Nem sequer São reconhecidos Pela psiquiatria Né Então Dito isso O que acontece Eu quero trazer Aqui pra vocês Essa Essa questão Envolvendo A sugestão 40 E quero explicar Da onde ela chegou E por que ela chegou E qual que é o trâmite Pra vocês entenderem Então Superada essa primeira etapa De nós entender O que que está incluso Dentro do que Quem é Autorizado Ou não O que que acontece Os psicólogos Digamos assim Tiveram uma atitude E aqui eu não digo Todos os psicólogos Por quê? Porque existe O portal da cidadania Do Senado Federal Neste portal Ele é público Podemos até divulgar Inclusive O link Pra que O pessoal que esteja ouvindo Que queira Ter contato E saber como funciona Possa acessar Mas aqui rapidamente Eu vou explicar pra vocês Esse portal da cidadania Do Senado Federal Ele permite Que qualquer cidadão Mediante a cadastro Ele faça Sugestões E ideias Propunha uma ideia Legislativa Tá? Especificamente Qual é o caso aqui Foi proposta Por uma pessoa Ou digamos assim Um segmento Do ramo da psicologia Através do portal Da cidadania Do Senado A ideia Legislativa Número 1, 2, 3, 4, 3, 1 Qual é o título Dessa ideia Legislativa? Regulamentação Da psicoterapia Como prática Privativa De psicólogos Com CRPATI Essa ideia Legislativa Foi proposta Se em 4 meses Esta ideia Tiver Mais de 20 mil Assinaturas Apoiando No período De 4 meses Ela se torna Uma sugestão Ou seja Ela passa Por uma primeira etapa E foi o que aconteceu Como houve Essa ideia Legislativa E ela teve Mais de 20 mil Assinaturas Nesse período Ela se tornou Uma sugestão A sugestão 40 de 2019 Depois disso Qual é o próximo Trâmite? Ela é encaminhada Para uma comissão Dentro do Senado De direitos humanos Legislativos E participativos E ela vai ser Debatida Pelo senador Então os senadores Vão debater Sobre essa proposta E ao final Eles vão emitir Um parecer Dependendo do parecer Que o Senado Os senadores Que estiverem envolvidos Com esse projeto Emitirem Um parecer favorável Ou um parecer negativo Conforme for feita a análise Isso pode se tornar Um projeto de lei Ou uma PEC Que seria O projeto de emenda à Constituição Enfim Um projeto de lei E aí ainda tem Todo o trâmite Do projeto de lei Para ser aprovado Ao final Então as coisas Elas não são automáticas Elas têm várias fases Vários segmentos E todos esses Precisam de aprovação São feitas análises Então a gente ainda está Nesta sugestão 40 Em fase Digamos Inicial O que que acontece Nesse momento Ainda não foi Para análise Qual é a situação De trâmite Desta Desta proposta Ela está aguardando Consulta pública Então se for interesse De quem está ouvindo Votar a favor Ou contra Eu aqui no meu ponto de vista Não vou sugerir Cada um sabe Como vai votar Pode entrar no site No link Né E aí ali Faz o seu cadastro Para que o teu voto Possa ser computado E aí Fazendo o seu voto Vai ser computado Se concorda Ou não Com essa sugestão E aí somente Após Quando tiver agenda Vai ser encaminhado Para análise Dos Senadores Então a fase É esta Depois né Cátia Podemos até Inclusive Disponibilizar O link Ali do Senado Para o pessoal Contar Quem tiver interesse Né Também aqui Como a Cátia falou Eu acho que é bom Assim até No sentido De quem não está Confortável Com esse pedido Ficar Sabendo Que essa matéria Ela já foi Submetida Para apreciação Do Senado Pela sugestão Número 8 De 2018 Então assim Digamos que Recentemente Né Nem dois anos Dois anos e pouco Foi submetida Uma Um pedido Né Que foi Protocolado Bem similar A esse Já houve O parecer Tal Parecer 57 De 2018 Do Senado Federal Onde a Relatora Que analisou O caso A senadora Ela entendeu Ela entendeu O seguinte Que conceder Um direito privativo De exercício Profissional Aos psicólogos Em relação A psicoterapia Sem limitar A abrangência Desse direito Poderia Ensejar Conflitos Desnecessários Com outras Com outras Categorias E naquele Momento Então Não foi Aprovado Foi Rejeitado Tá Então Até o Momento É isso Que se tem Em relação Ao entendimento Dos psicólogos A atitude Que os psicólogos Tiveram E a essa Sugestão Que está Sobre Análise Ainda Não se tem Resposta Em paralelo O que Que aconteceu Os médicos Tomaram conhecimento Dessa Sugestão E emitiram Uma nota Uma nota De repúdio Essa nota É pública Qualquer Pode ter Acesso Na internet Então Agora Em agosto De 2020 Foi emitido Uma nota De repúdio Pela diretoria Brasileira Da psiquiatria E eles Vieram Se manifestar Dizendo Que não tem Cabimento Esse pedido Porque no momento Que os psicólogos Conseguirem A exclusividade Sobre o exercício Da psiquiatria Eles vão Estar excluindo Um direito Do médico Psiquiátrico Exercer a psiquiatria E no ponto De vista Dos médicos Eles trazem Nessa carta Nessa nota De repúdio Há mais De 200 anos Os médicos Usam técnicas De psiquiatria E elas Podem ser usadas Por profissionais Eles são autorizados Os psiquiatras A usarem Essas técnicas Então elas São usadas Para transtornos Mentais Enfim Por profissionais Como psiquiatras Como psicólogos E eles Mesmos Mencionam Que a psiquiatria Não é exclusividade Nem dos médicos Nem dos psicólogos Então eles se manifestaram Totalmente contrário Eu penso que a briga No fim Vai ser mais Com os próprios médicos Do que com os Terapeutas Naturistas Holísticos Enfim Porque estaria aí O psicólogo Querendo uma exclusividade Quando na verdade Como diz os médicos Além de todo o curso deles Eles fazem uma residência Em psiquiatria E tem escolas Que oferecem Um ano inteiro Eles fazem residência Em psiquiatria Isso E eles têm ainda Todo um preparo Vinculado Às técnicas De psicoterapia Então eles Entendem que daqui a pouco O objetivo dos psicólogos É coibir um público Mas eles estão Num movimento contrário Querendo exclusividade De algo Que na verdade Os médicos Já estão dizendo Que não tem Do ponto de vista deles Como ter exclusividade Para os psicólogos Uma vez que eles Já seriam autorizados Muito antes Então veja que Às vezes São propostas Determinadas Ideias legislativas Né Ou mesmo até Chega em projeto De lei E depois Se verifica Que de certa forma Não atende requisitos Legais São inconstitucionais Por diversos motivos Não vão adiante Né Então eu penso Que Tem muitas etapas Aí para serem cumpridas Então o pessoal Pode sim Se acalmar Tá E aí por fim O que que acontece Tem um entendimento Então Dos terapeutas complementares Em relação à matéria Num primeiro momento Eu sinto que os terapeutas complementares Eles se sentem Fragilizados De um ponto de vista De Atuação Por quê? Porque hoje A gente sabe Que no Brasil O terapeuta complementar O terapeuta holístico Ele não tem Uma regulamentação Né Através de De uma lei Que regulamente O que que existe Até já trago para vocês Que é uma outra matéria Que a Eu juntamente com a Kátia A gente vem acompanhando Monitorando Para poder Repassar essas informações Para a Kátia Para que ela deixe Repasse para os Para os alunos dela Né No sentido até De tranquilizar Então a gente está monitorando Existe hoje sim Um projeto de lei Este já é Projeto de lei Número 174 De 2017 Que ele regulamenta O exercício Da profissão De terapia Naturalista No projeto Se usa o termo Naturalista Mas sabemos Que dentro disso Existem Outras terminologias Como é usado Popularmente Terapeuta alternativo Terapeuta holístico Terapeuta Nesse caso é usado Na terapeuta naturista Mas obviamente Está incluso Né E ele está Para análise Né Inclusive Tinha sido colocado Para pauta No início No início Desse ano Em março Mas devido As suspensões Do momento Que nós nos encontramos Foi suspenso Né A análise Mas já está lá O projeto Então quer dizer Não temos hoje Uma lei Uma associação Um conselho Que regulamente O terapeuta Naturalista Mas existe O projeto De lei E assim que aprovado Será ou não E aí vai Vai depender Dos critérios Que estão sendo Cogitados E analisados Mas aí Como o terapeuta Ele não tem Esse reconhecimento Hoje Né Ele se autorregulamenta Como se chama Então eu entendo Que sempre Se sente mais frágil Quando há um embate Referente a tais Das técnicas Né A tendência Pelo que a gente Vem percebendo É que cada vez Mais Aquelas técnicas Que a gente referiu Lá no início Da conversa Elas Embora não sejam Reconhecidas Muitas delas Não sejam Reconhecidas Pela Psicoterapia Elas já Estão sendo Reconhecidas Pelo próprio Governo Né Então o Conselho de Psicologia Não reconhece Mas o governo Reconhece Estas técnicas Complementares Eu não sei Se vocês Têm conhecimento Mas Foi criada Uma política Nacional De práticas Integrativas E complementares Tá Pelo SUS Então Desde 2006 Até hoje Está em prática Essa política Onde existe 29 procedimentos Que são Oferecidos Pelos SUS Dessas técnicas Vou aqui Até mencionar Algumas Para vocês Agora Nos últimos No último Levantamento Foi incluída 19 Tínhamos 14 Foi incluída 19 Temos a homeopatia A medicina A medicina tradicional Chinesa A antroposófica As plantas medicinais A arteterapia A biodança A dança circular A meditação A musicoterapia A naturopatia Osteopatia A quiropraxia A reflexoterapia O reiki Terapias comunitárias Outras integrativas O yoga Então Essas técnicas Embora Não reconhecidas Por alguns órgãos O próprio governo Está através do SUS Reconhecendo E ofertando Já foram Centenas de atendimentos Feitos Com sucesso Então Quer dizer O cenário É de cada vez mais Haver O reconhecimento Dessas técnicas Mas é preciso Que se entenda Que uma coisa É o conselho De psicologia Reconhecer Determinadas técnicas Outra coisa É Estas técnicas Serem Praticadas E exercidas Exercidas Pelos Terapeutas Complementares Então Pode estar Hendo aí Uma própria Confusão De quem Vem divulgando Que se o psicólogo Vier a conseguir Essa exclusividade Da psicoterapia O terapeuta O terapeuta complementar Não vai mais poder Exercer A profissão Não digo Enfim A sua atividade Está havendo aí Uma confusão Nesse ponto de vista Pode ser Que algumas técnicas Que já são Reconhecidas Pelo conselho Sim Vai existir Problema Mas me parece Que a grande Maioria das técnicas Não vai existir Essa impossibilidade De exercício Aí Pelos Terapeutas Complementares Né Então Até onde a gente Sabe Obviamente Os terapeutas Eles Entendem Que deve Continuar Como é Né Que essa Essa sugestão Não deve ser aprovada Deve ser permitido Que tanto os médicos Quanto os Psicólogos Daqui a pouco Os terapeutas Com as devidas Formações Né Possam exercer Aí atividades De psicoterapia E Obviamente As demais Que não são Reconhecidas Pela psicoterapia Né E Então Eu não vejo Em relação a isso Grandes riscos Né E grandes problemas Obviamente Que o terapeuta Complementar Ele tem que ter O conhecimento Mínimo Tem que passar Enfim Pelos cursos Que são oferecidos Pelas escolas Que tem credibilidade Né Pra exercer Aí determinadas técnicas E daqui a pouco Por exemplo Como eu dei o exemplo Lá no início Da própria Psicanálise Né Que o próprio Conselho Reconhece Como sendo Uma técnica Que pode ser Utilizada Pelos psicólogos Essas sim Tem requisitos Mínimos Pra fazer Essa especialização Né O que eu vejo Aqui Daqui a pouco Que são Confusões Que estão Havendo Né Do ponto de vista De quem Divulga As notícias Às vezes E também A gente sabe Que existe Uma discussão Em relação Ao próprio Termo Né Existe Uma questão Terminológica Envolvendo O assunto Nem médicos E nem psicólogos Gostam Digamos assim Que seja usado O radical Psique Pra determinadas Técnicas Porque eles Entendem Que isso Induz O consumidor O consulente Né Há erro Porque ele Pode entender Que É um psiquiatra Um psicólogo Que tá apresentando A técnica E da verdade Não é Então existe Uma questão De discussão Do próprio nome Da própria nomenclatura Da terminologia Né O radical Psique Em grego Em regra Ele remete Ao psicólogo Ele remete Ao psiquiatra Mas na verdade Ele Ele tá muito Relacionado Com a parte Da psique Da pessoa Né Então Querendo Não existe Essa discussão Eu penso Que o ponto Aí está Em quando Se tem Uma fé Envolvida Obviamente Que queira Aparecer Ser psicólogo O psiquiatra Quando não É E daqui a pouco Pode ser Tenha Né Esses Esses profissionais Que atuam Né Neste Formato Então claro Muitas vezes Nesse sentido Embora A O termo O termo Que chegou Chegou Que chegou Para Cátia Né O terapeuta Pode perder O direito De atuar Na profissão Né Então veja Que a preocupação É grande Até Desmedida Em função Da situação Pelo que se Apresenta Né Eu entendo Assim Que existe Vários fatores A serem Analisados Para poder Dar essa Resposta Né Então Embora O terapeuta Complementar Ele não Tem uma Regularimentação Da profissão A qual Está em análise Para o projeto Isso não Impede Que os terapeutas Atuem na profissão Praticando técnicas Que não são Proibidas A ele Né Então Obviamente Que se tem O conhecimento Como eu disse O conselho Não tem aquela Lista Achativa Mas existe Formas de se buscar Quais são Exclusivas De psicólogo Né De psiquiatra Eu digo Quais O psicólogo Tem exclusividade Né Mas enfim A psicoterapia Não se tem Como exclusividade Até então Até o momento Então não tem Grande preocupação Nesse ponto A sugestão 40 Apresentada Pelos psicólogos Ela quer Restringir O exercício Da psicoterapia A qual Por sua vez Se restringe A técnicas De terapia Que exigem Reconhecimento Por parte Do conselho Né E Essas Precisam Ter um Cunho Científico Então eu penso Que não é O caso De muitas Técnicas Do terapeuta Complementar Então não Tá havendo Aí conflito Uma não Tá excluindo A outra Né Em regra Geral As terapias Complementares Em sua maioria Vão sim Continuar A ser Permitidas Para os Terapeutas Complementares Mesmo Que houvesse A aprovação Dessa sugestão A qual Eu acho Muito difícil Ser aprovada Porque Tem um embate Grande com Os próprios Médicos Né Então uma Discussão Que parece Mais Relacionada Com eles Do que Com os Terapeutas Complementares Né Por outro Lado Mesmo Que não Haja Proibição Tendo em Vista Que eu penso Que o público Que nós temos Aqui Né Kátia Talvez Seja mais Deve ter Sim Psicólogos Médicos Mas o público Maior Talvez seja No sentido De Terapeutas Holísticos Eu faço Aqui mais Assim Pessoalmente Um alerta Um alerta No sentido De que Mais no sentido De contribuir Como terapeuta Né Para que Quando ele Vai divulgar O seu trabalho Para que ele Seja claro Né Na técnica Que ele exerce Não precisa Ficar colocando Complementos Que gerem Discussão Né Se Essa técnica Não tem nada Relacionado Com a Psicoterapia Para que mencionar Que é uma técnica De psicoterapia Né Se não tem Esta relação Embora Não seja Psicoterapia Proibida De ser exercida Por outros Por outros profissionais Mas eu vejo Que não tem A necessidade De gerar Essa dúvida Essa confusão Sobre isso Então É mais Um sentido De alertar Mesmo Né Que tome Cuidado Com os termos Que se use Para evitar Conflitos Então tem termos Que não são Proibidos Mas podem Gerar Conflitos Podem gerar Discussões Podem gerar Dúvidas Então nesse ponto Pode se evitar Mas daqui a pouco Se está relacionado A sua atividade A sua técnica Com psicoterapia Tendo em vista Que ela não é proibida Para o terapeuta Pode sim Né Se essa pessoa Tem a capacidade Profissional Para tanto E aí a gente tem Inúmeras escolas Inúmeros certificados Né Embora a profissão Não seja regulamentada A gente sabe Que existe Né As boas escolas As ruins Os bons profissionais Né Existe uma certificação Relacionada A isso Né Então é mais Nesse sentido De fazer esse alerta E também De tranquilizar Né Que essa sugestão 40 Não atinge Assim Digamos que Do meu ponto de vista O maior número De terapeutas Complementares Tendo em vista Que as técnicas Sequer Seriam reconhecidas E as poucas Que são Então aí sim Vai haver Esse conflito Né Penso que Em regra geral Que eu tinha O recado Né O bate-papo Seria mais Nesse sentido Então eu trouxe Aqui a opinião Dos psicólogos Dos médicos Dos terapeutas Obviamente que não é Absoluta Não é de todos São os levantamentos Trouxe Trouxe aqui a questão Legislativa e jurídica Relacionada A situação Que não está Por hora É uma definição E tem aí A possibilidade De ser alterada E por fim E por fim A sugestão Relacionada A essa questão De nome De terminologia No sentido De contribuir E evitar Conflitos Que talvez Sejam Desnecessários Então a minha Contribuição Para esse bate-papo Seria mais Nesse sentido Eu fico À disposição Se houverem Perguntas Né Daqui a pouco Embora eu fale Bastante Às vezes pode ser Que eu não esteja Sendo clara Né Então Se o pessoal Tiver perguntas Específicas Da sua situação Se eu tiver Condições de responder Respondo Se não A gente vai buscar Também Né E estou aí À disposição Para contribuir Kátia Ótimo Melissa Nossa Muito bom Acredito que Sim Esclareceu Muita coisa Inclusive Eu tenho Duas perguntinhas Aqui Para te passar Que são muito Comuns Chegarem Perguntas Relacionadas A isso E eu até Vou fazer A primeira Pergunta Bem focada Para o que a gente Está conversando No momento Uma pessoa Nos perguntou Fiz o curso De psicoterapia Holística Com duração De um ano Coloquei No meu perfil Do Instagram Como psicoterapia Terapeuta Na área Holística Uma colega Psicóloga Fez uma crítica Dizendo que A psicoterapia Tem que ser Com psicóloga Enfim Aquela velha História Da psicologia Querer apossar Dos termos Psicoterapia E psicanálise Queria Queria Sua sugestão Seria mais viável Deixar Só o título De terapeuta Essa foi Uma das perguntas Eu acredito Que muita Gente Tenha Essa dúvida Será que Eles podem Sendo Terapeutas Holísticos Eu acho Que a Melissa Já falou Sobre isso Mas para Deixar isso Bem claro Para eles Eu posso Usar esse nome Psicoterapeuta Eu não posso Sendo Terapeuta Holístico Como que eles Podem fazer Ela já comentou Agora no final Então Que você Tenha um certo cuidado Em usar esse Psic No início Porque isso Às vezes Remete a psicologia A psiquiatria E se você não é psicólogo E não é psiquiatra Isso pode Gerar confusão Conflito de informação Às vezes o cliente Pode pensar Que você é da área E você não é Então Como ela disse Eu também não vejo Uma necessidade De você ter que usar Termos Porque são mais Não sei Tem pessoas Às vezes Que tem aquela coisa Assim Ah, mas é que é um termo melhor As pessoas gostam Tá, gostam Mas não é a sua formação Não é a sua área Então A gente precisa tomar Um pouco de cuidado Também com isso Tá, gente Porque eu vejo Que a gente tem Alguns terapeutas Que eles não gostam De se denominar Terapeuta Mas nós somos Terapeutas Então você tem que ter Orgulho de quem você é Né Você tem que gostar Do termo Inclusive Esses dias até Gerou uma discussão Numa live De uma pessoa falando Ah, eu não gosto De usar o holístico Porque remete A religião E eu falei Nossa, eu nunca ouvi Ninguém falar Do holístico Relacionado à religião Muito antes Pelo contrário Pois é Eu falei Nossa, uma coisa Totalmente fora Da minha realidade Nunca tinha ouvido Isso Eu nunca me importei Muito com essa questão De nome Sabe, gente Até porque eu sempre ensino Nas minhas práticas E nos meus conteúdos Que o que mais importa É você transmitir Uma mensagem Do quanto você pode Ajudar a pessoa Que precisa de você O nome É só um algo mais Que você vai trazer junto Mas enfim Nessa questão aí Eles podem Eles não podem Como que fica isso Em vias de informação E de lei Também Que a gente já está falando Sobre isso Isso Então assim Foi ótima A tua explanação Cátia O teu complemento Porque Através das tuas palavras Você coloca No teu ponto de vista Para o pessoal Que a gente já vem falando Eu posso aqui complementar Uma pergunta bem interessante É bem pertinente Ao assunto A gente já Já falou sobre isso Aí na explanação Mas é bom Analisar o caso específico Então assim Como eu disse O próprio conselho Federal De psicologia Admite Na própria declaração Do conselho Que a psicoterapia Ela não é uma atividade Exclusiva do psicólogo Que outros profissionais Podem exercer Então não é proibido De forma alguma Não seria proibido Agora Pode induzir Equivocadamente Porque em âmbito geral As pessoas têm Este conceito Então depende muito Como o público dela Está recebendo Estar recebendo Essas informações Se está sendo Induzido a pensar Que é diferente Ou não Não existe a proibição Até porque Porque se ela Teve o estudo Ela teve o curso Ela teve todo o preparo Relacionado Enfim Uma certificação Relacionada A terapia holística Permite que ela Permite que ela ofereça Né Esta Esta terapia holística A questão Sim está Nessa discussão Do termo E exatamente isso Que ela falou Em relação aos Aos psicólogos Querer De certa forma Se apropriar Do termo Embora A legislação Hoje Não Dê exclusividade Né A gente pode até Considerar A própria Psicanálise Né Que pode ser Oriunda De profissional De qualquer ramo Que tenha Essa especialização Mas me parece Que os psicos Quem exerce A psicanálise Até eles Tomam o cuidado De usar o termo Análise Né Porque está mais Relacionado ao segmento Deles Né Do que a própria Terapia Enfim Então proibida Ela não está Mas é importante Ter uma atenção Em relação A forma que é Colocada A forma que é Divulgada A forma que está Sendo recebida Enfim Para evitar Até Questionamentos Como ela mesmo Referiu que teve E tudo mais Né E é a discussão Exatamente É essa discussão Proibido não estar Mas gera Toda essa Esse conflito Essa discussão Né É gente Eu acredito que Se a gente puder Usar mais O termo terapeuta Fica mais adequado Para aquilo Que a gente se dispõe A fazer também Sabe Como a Melissa Falou Não é proibido Usar o termo Psicoterapia Mas daí A gente acaba Tendo que Enfrentar Alguns conflitos Que tiram O nosso foco Sabe Aí a gente Acaba perdendo Energia com isso Acaba se desvitalizando Às vezes Entrando em discussões Que não tem necessidade Ao invés de você Estar preocupado Em ajudar seu cliente Em mostrar o seu trabalho Para ele Você está querendo Discutir o nome Que você vai usar Sabe Então até que ponto É relevante Você levar a sério Uma discussão Como essa Se chatear Com os profissionais Porque na verdade Eu acredito Numa postura Muito de Cada um Estar no seu lugar Exercendo aquilo Que se propõe Então em respeito A mim Não é nem respeito Ao outro Mas começando Em respeito a mim O que vale a pena Eu fazer ou não E o que vale a pena Eu me colocar À disposição Em fazer Então Sempre ponderem isso Porque eu vejo Psicólogos Psiquiatras Médicos Embora não reconheçam A nossa profissão Por ser tudo muito diferente Não ter regulamentação Eles são meus parceiros De trabalho São pessoas Que todos estão Servindo à humanidade Todos estão A serviço da vida Sabe Então eles são Meus parceiros Eu não quero Torná-los um inimigo E competir espaço No mundo Porque cada um Tem o seu espaço Então eu acredito Que também A sua forma De pensar sobre isso É muito importante Sabe Porque às vezes É a maneira como Eu enxergo as coisas Que a minha realidade Se torna Então se você Sempre compete E briga por espaço Assim será Quem sabe Se você der um passinho Para trás E construir uma postura Diferente com relação a isso E pensar que você Tem o seu lugar no mundo Ninguém vai tirar você De onde você está hoje E nem mesmo Vai prejudicar o seu trabalho Se você estiver fazendo O trabalho bem feito Eu digo que Às vezes a questão Do profissionalismo Também tem a ver Com a gente Eu não me coloco Numa postura profissional Fico brigando Por espaço Ah, daí eu vou gerar Contigo Não vai ficar tão Benéfico Para ambas as partes Então Isso também tem a ver Com uma postura Muito interna Nossa De a gente se posicionar De uma forma Que fique bacana Para a gente mesmo E que com certeza Vai contribuir muito mais Para o nosso cliente Inclusive Tá Bom Sobre regulamentação Teve uma pessoa Que comentou assim Já entendi Que todo o nosso trabalho É autorregulamentado Lembra que a Melissa Comentou aqui Que nós não temos Uma regulamentação Ainda Que existe um projeto De lei sendo votado Mas que nada Foi definido Mas por que algumas Associações Colocam Que regulamentam E supervisionam A formação E o trabalho Do terapeuta Por exemplo A área de terapia floral Faz isso Vi isso Em alguns sites Ela até mencionou O ArtFlor Eu também trabalho Com a terapia floral E não necessita De nenhuma Vinculação A ArtFlor Correto? Então Primeiro eu quero dizer Que bem pertinente As tuas colocações Ali também Né Katia Porque Como a gente tem Essa Você é terapeuta Tem o público Terapeuta Embora eu sou advogada Eu também Simpatizo muito Com esse segmento Essa área E eu penso Que essa questão Relacionada A postura E a energia É de fundamental Importância O que que acontece Sobre a pergunta Tá? De fato Não temos A regulamentação Então logo Somos Autorregulamentados Digamos assim Né Existe a questão Relacionada Aos cursos Cursos livres Aos Aos segmentos De De técnicas Que Acaba se criando Regulamentações Tendo em vista Que não tem algo Oficial Né Então Não é Obrigatório Ao terapeuta Estar associado A uma entidade A uma associação Não existe Não existe Essa exigência Né Diferente Por exemplo Da minha profissão Que Embora exista Agora por hora Uma discussão Enfim Mas em tese Em regra Eu preciso Necessariamente Estar vinculada A ordem dos advogados Do Brasil Para ter um número E ter A minha profissão Exercida legalmente Existem diversas outras profissões Que mesmo tendo graduação Não exige Que tu seja Seja vinculada A uma associação Né A um conselho Então Já temos profissões Que são oferecidas Graduações Em universidades Faculdades E mesmo assim Elas não exigem Que tu esteja vinculada A uma associação A uma entidade Então O terapeuta Menos ainda Não tem essa necessidade De estar vinculada A uma associação O que acontece É o seguinte De novo Nós estamos no mesmo ponto Não é obrigado a Porém Daqui a pouco Se o terapeuta Está vinculado A uma associação Aí a gente tem Algumas A nível de Brasil Né De terapeutas Holísticos Alternativos Enfim Naturistas Como eles se apresentam Existem associações Que concedem O número de indistro Uma carteirinha Talvez fiscalizem Né E aí Existem profissionais Que optam E a gente até aconselha A se cadastrarem Nessas associações Mais no sentido De ter Como eu diria Assim Um selo De certificação Entende? Uma garantia Para Não só aparentar Mas se essa associação Faz uma fiscalização Ou exige Documentos mínimos Para que tu seja Terapeuta No momento Que tu tenha O número O registro Perante essa associação Quer dizer que tu já passou Por uma triagem Então isso gera Uma credibilidade Para o terapeuta Né Agrega valor Ao serviço dele Agrega valor Ao produto dele Até para que ele Seja identificado Através de algum órgão Né Então de novo Novamente ao ponto Não é obrigado Estar associado A alguma entidade Mas Quem sabe Analisar essa hipótese Deste ponto de vista Que eu estou falando Em função do reconhecimento Aí tem que fazer uma análise Da associação Brasileira De qual vocês vão Se não existe uma só Existe mais de uma Então aí tem que verificar A idoneidade dessas Associações Dessas entidades E se filiar Que vocês entendem Que tem mais critérios Porque se elas tiverem Exercendo essa função De fiscalização E de apresentar Exigências mínimas Vocês vão estar Do meu ponto de vista Então gerando Uma credibilidade Ao nome Ao produto Ao serviço Como fosse efetivamente Um selo Mas que não é Obrigatório Ótimo Muito bom Então gente Se algumas Associações Dizem que estão Regulamentando E supervisionando Na verdade Elas estão Ajudando Nesse caso Como a Melissa Falou Para você ter um selo Para você ter um algo mais Mas de fato Pela lei Você não é Obrigado Porque a profissão É autorregulamentada Bom Uma última pergunta Já atuo Como terapeuta Sou reikiana Estou me formando Em aura master Que é uma prática Que o Ludo da Serra Agora também está Trabalhando E está ensinando Os terapeutas Estudo sobre florais Conheço algumas fórmulas Inclusive já usei elas Para mim mesma A minha dúvida é Eu posso indicar As fórmulas Que eu conheço Para os meus clientes Porém não tenho Certificado Quem manipula os florais É uma farmácia De manipulação Com certificação Somente indico A farmácia pediu Para fazer uma parceria E eu indicar Os florais Manipulados por eles Isso pode ser considerado Charlatanismo? Então De novo No momento Que não tem Essa regulamentação Formal Por lei O terapeuta Ele fica à mercê De comparações A gente sabe Que existem Os terapeutas sérios Que não são sérios Em todas as profissões Mas como não existe Enfim Essa regulamentação Acaba que fica Mais à mercê Não quer dizer Que quando existir Não vai haver discussão Mas acaba Que muitas vezes Pode ser levado Para esse ponto de vista Do charlatanismo E tudo mais Enfim Esse termo Seja usado De forma popular Um pouco equivocado Mas me atendo A pergunta Pelo que me parece Embora ela tenha Vários cursos O que a dúvida dela É em relação Aos florais Mas me parece Porque eu entendi Da pergunta Que em relação Aos florais Ela sequer tem O curso Ela não teria Nenhuma certificação Ela é mais Uma estudiosa Sobre Então No sentido De evitar problemas Daqui a pouco Se ela Se ela Acha tão interessante Se ela Se ela entende Sobre o assunto Já é uma estudiosa Quanto mais Credenciais Ela buscar Referente a isso Melhor Para ela Uma certificação Mínima Seria interessante Até para evitar Qualquer tipo De denúncia Ou de questionamento Nesse sentido Eu não posso Aqui te afirmar Porque a questão Do charlatanismo É algo bem específico Um pouco distorcido Não seria essa palavra Até porque a gente tem Que analisar O caso específico Mas o meu conselho Nesse caso Como tu tá falando De florais E tu mesmo Tá dizendo Que não há Uma certificação Que houve sim Um estudo Mas não tem Um curso formal Nenhuma certificação Quem sabe O ideal é tu Ter isso antes Para depois Num segundo momento Tu poder fazer As indicações Né E aí Sim indicar A farmácia Porque a farmácia Na verdade Ela não tem O poder De De indicar Quais são os florais Adequados Ela simplesmente Vai preparar O que o terapeuta Já indicou Né Para a pessoa Então Eu penso Que o quanto Mais Vocês tiverem Formalizados Em relação Ao assunto No sentido De certificação Né Com empresas Aí A própria Kátia Deu o exemplo Né O grupo Que ela faz Parte Atua Nesse segmento É reconhecido No mercado Né Então Oferece Esse tipo De curso Uma certificação Seria o ideal Para que Afastasse Qualquer risco Em relação A ela Né Então Não posso Dar uma Uma resposta Assim Absoluta Né Mas É uma Sugestão Ótimo Então O ideal Sempre que você tem Eu acho que é o mínimo Né Aproveitando Que a Melissa Falou Eu acho Uma coisa Muito improvável E também Indevida Assim Gente Não sei se improvável É a palavra certa Mas uma coisa Indevida Você dizer Por exemplo Eu sou o reikiano E nunca ter feito Um curso de reiki Mas você estudou O assunto Ah Eu sou um constelador Eu faço constelação Mas eu nunca fiz Uma formação É uma coisa Bem arriscada Assim Porque A gente já não tem A regulamentação Né As pessoas Às vezes Não entendem Muito bem O nosso trabalho E aí Se a gente Não tem o mínimo Que é uma formação Uma certificação A gente fica passível De denúncia Às vezes As pessoas Não vão gostar Disso Né Embora eu também Seja uma defensora De que acumular Certificados Não resolve a nossa vida Porque a gente Precisa ir pra prática Né Não adianta Ter colecionado Ter colecionado Milhares de certificados E você nunca ter Atendido O seu primeiro cliente Né Eu sempre comento Isso com eles Mas o mínimo Da formação Que você precisa Pra poder atuar Até pra ter confiança No trabalho Que você faz Né Pra se intitular Então Terapeuta Dessa técnica É interessante É interessante você Ter uns cursos Sim Então eu Neste caso aqui Eu procuraria fazer Um curso de florais Relacionados ao que A farmácia trabalha Pra então Eu me colocar À disposição Pra ajudar Na divulgação Dos florais Mas eu Particularmente Né Uma opinião Bem pessoal Também Não faria As indicações Se eu não Tenho O curso De florais Tá Pra ficar Bem claro Aqui Eu acho Que é importante Vocês saberem Né Que quando eu Me intitulo Algo Eu tomo posse Daquilo Né Pra eu tomar posse Eu preciso ter o conhecimento Eu preciso saber Do que eu estou falando Porque as pessoas questionam Elas perguntam Elas querem saber Então Você precisa estar munido Do conhecimento Pra você também Poder auxiliar Aquela pessoa Que tá ali Junto Perguntando Querendo saber Querendo entender E isso ajuda muito No nosso trabalho Isso falando De forma bem pragmática Mesmo Tá gente A gente precisa Ter as coisas O conhecimento O acesso Pra que Eu consiga também Confiar naquilo Que eu disponho Pras pessoas Tá bom meus amores Gente Adorei Melissa Adorei Muito bom Ótimo Vai esclarecer muito Essas dúvidas Que a galera tem A gente conseguiu Até trazer um pouquinho Mais do projeto de lei Que eles perguntam Muito sobre isso Volto e ver Se mandam também Porque eles veem As publicações Daí eles não olham Às vezes direito O que é Mas já foi uma Movimentação antiga Daí Quando eu vejo Que tem coisa nova Eu mando pra Melissa Tá gente Então fiquem tranquilos Que quando vocês me mandam E eu vejo Que houve uma Movimentação nova Ou que houve Alguma publicação De algo Eu sempre encaminho Pra ela Me dar sugestões As dicas E eu sempre gravo Alguma live Alguma aula Algum vídeo Explicando pra vocês Então quem me acompanha Sabe Que eu tô sempre Buscando essas informações Porque se tem uma coisa Que me incomoda Que me incomoda muito É a desinformação Embora a gente esteja Cheio de informação Nos dias de hoje Tem muita informação Mal interpretada Mal entendida Mal percebida Então a gente sempre precisa Busca buscar Quem sabe A minha área O mesmo Gratidão 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 pela tua disponibilidade Por tu estar aqui com a gente Trazendo teu conhecimento E nos orientando Sobre essas questões Então assim, Katia Eu quero aqui Agradecer o convite Eu gosto muito Dos desafios Então E dizer que Agradecer Dizendo que Embora eu tenha Vindo trazer O ponto de vista Jurídico Legal Sobre as questões É tudo muito formal Mas eu quero Deixar claro aqui Que eu também Respeito muito Profissionais Dessa área Embora a gente Sempre sugira A certificação A formalização Eu respeito muito O profissional Que tem a parte Da sensibilidade Relacionada E isso às vezes Não tem a ver Com a certificação Né Katia Quando se lida Com essa parte energética A gente sabe Que tem Muita questão De sensibilidade Envolvida E isso Transcende a parte De certificação De formalização Então eu respeito Né Esses profissionais Mas Obviamente Que tenho que Dar as sugestões No sentido De formalizar De tornar Tudo sempre Documentado Legal Do ponto de vista Jurídico Tá Então é um agradecimento Estou à disposição Para os próximos Que vierem Ai que bom Quando precisar A gente vai te chamar de novo Ótimo Ok Combinado Um abraço Um beijo gente E até a próxima Tchau 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 Tchau